É uma honra, é um privilégio, eu amo gente pregar, mas no culto de mulheres, como eu me realizo, como é bom poder estudar, poder preparar uma palavra, poder ouvir um pouquinho de Deus, aquilo que Ele precisa alcançar nas nossas vidas, os homens são maravilhosos, nossos maridos, nossos filhos, mas quando Deus fala com a mulher, Ele fala de uma forma tão diferente, não é verdade? Deus é tão delicado em falar com a mulher, Ele é tão atencioso, assim como nós somos detalhistas, sensíveis, assim o Senhor também é com a nossa vida, amém? Então é muito bom, sabe, é muito bom poder influenciar mulheres, porque nós estamos num ótimo momento do país, onde chegou a vez das mulheres brilharam, amém? Onde chegou a vez das mulheres fazerem a diferença. Antigamente não existia pastora, né? A mulher o máximo que ela poderia fazer era cuidar da casa, gerar filhos e nem opinião, quer dizer, nem votar ela podia, não é verdade? E hoje, Deus nos levou a conquistar tantas coisas no espaço que tem dois lados, o bom e o ruim, o bom que nós sabemos que temos potencial e tem o ruim também que é a responsabilidade, amém? Mas Deus, através da sua palavra, tem nos ensinado a assumir essa responsabilidade de ser mulher, de fazer a diferença num século tão diferente, mas não perder a beleza da nossa criação, né? A beleza de ser mulher, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Estou ansiosa. Estou ansiosa. Coração está assim, tu, 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 tu. Você está ansiosa? Fala para a mulher que está do seu lado, está ansiosa, amada? A pastora Fábia, ela é maravilhosa, né? Porque cada vez que eu ligava para ela, ai pastora, e aí? A gente está tão animada, eu falei, ai, glória a Deus, que honra, que privilégio poder vir aqui, conhecer essa igreja, que já até mudou, né? Eu nem consegui ir na primeira, que vocês são muito rápidas, hein? Vocês estão multiplicando, hein? Glória a Deus, que Deus alarga essas tendas ainda, mais ainda, né? Em nome de Jesus. São muitas igrejas, então não dá tempo de visitar todas, né? Mas Deus prepara momentos especiais como esse, para a gente poder estar junto, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Enquanto você abre a Bíblia, eu quero agradecer as minhas discípulas, que me honraram com a presença delas aqui. Cadê as minhas discípulas? Dá um tchauzinho para o pessoal te conhecer. Olha lá, meninas, essas são as minhas pedras preciosas, amém? Estão aí junto, em nome de Jesus, para nos abençoar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Abriram? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém? Diz assim, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Comparando as coisas espirituais com espirituais, ora, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar de um tema hoje, muito diferente, eu creio, assim, de algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida, que é a área emocional. Nós vamos falar hoje de inteligência emocional. Quantas estão prontas aqui para receber uma sabedoria que vem do céu? Põe a mão na sua cabeça, fala, Deus, me dá inteligência emocional. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O que é, pastora, essa inteligência emocional? Nós nascemos com um QI, não é verdade? Uma inteligência cognitiva. O que é essa inteligência cognitiva? Essa inteligência é o que nos leva a fazer as coisas realizar. Por exemplo, existem pessoas que elas são muito boas em matemática, né? Estudam, viram professores ou professoras. Tem pessoas que são muito boas em física, mas se alguém me entregar alguma fórmula de física, eu saio correndo, porque não entendo nada. Mas esse QI é algo que a gente já nasce, né? E eu estava, eu estou sendo influenciada em uns dois meses por um livro chamado Inteligência Emocional Feminina. Olha que lindo, gente. Só a capa já falou comigo, falou com você também. E essa apóstola que escreveu esse livro, ela é discípula do Renê Terra Nova, que faz parte da visão, uma mulher com mais de 20 anos de experiência na área, com trabalho com mulheres, amém? Ela é psicóloga, tem mestrado, enfim. Uma mulher que tem trazido uma influência, uma influência assim para nações, não é igreja mais. Ela já prega em estádio, sabe? Já é um nível muito acima. E eu acho que é isso para onde Deus vai nos levar também, para um nível maior, amém? Porque Deus não quer a gente ali comendo migalhas, não, viu, queridas? Deus quer a gente subindo de nível. Deus quer nos exaltar para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. E ela explicando nesse livro que nós nascemos com uma inteligência cognitiva, que é o nosso QI. E no Brasil, a média da inteligência é 110, mais ou menos. Os mais inteligentes têm mais ou menos 115 de QI. Os mais inteligentes, né? E comparando essa inteligência emocional com a inteligência cognitiva, a inteligência cognitiva, você já nasce com ela, amém? Alguns dons, algumas habilidades, você já nasce com aquilo. Você começa a se desenvolver, mas é algo que já está dentro de você, não é verdade? Só que a inteligência emocional é algo que nós conseguimos trabalhar. É algo que nós conseguimos dominar. É algo que nós conseguimos trazer para a nossa vida. Para que a gente possa, não muitas vezes, ficar naquela coisa assim, ah, mas eu não sei nada. Ah, mas eu tenho tantas dificuldades, pastor, eu não estudei, sabe? Eu tive tantas necessidades quando eu era criança. Mas essa inteligência que você vai conhecer hoje, um pouquinho, um pedacinho dela, vai mostrar o quanto você, se estiver disposta, se realmente quiser, o quanto você pode crescer no reino de Deus, amém? O quanto você pode mudar, assim, a sua saúde emocional, amém? A primeira coisa para ser uma pessoa inteligente emocionalmente, saber quem você é. Pergunta para a irmã que está do seu lado, você sabe quem você é? Ser e pertencer, descobrir quem eu sou, de verdade. E muitas vezes, querido, eu me fiz essa pergunta, quem eu sou? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu vim? Para que Deus me criou? E muitas vezes não somos esclarecidos nesse ser. E aí, muitas vezes, nós vivemos por aquilo que nós achamos que é legal, tal. Qual é a moda agora de roupa? Ah, então eu vou me vestir conforme aquilo é o que o mundo está me mostrando. E aí, eu começo a seguir. E eu perco os referenciais de ser humano. Porque eu não sou porque eu sou. Eu sou porque eu tenho. Porque eu quero mostrar que eu tenho. Vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Que você vai entender quem você é. Prometo só fazer você abrir esse, tá? Os próximos eu leio pra você. Pastora, você dá um toque aí no horário, hein? Esqueci o relógio, o celular. Amém. Oh, glória. Você viu que a mulherada não tem tempo ruim, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ler o versículo 27 de Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. Amém. Diz assim. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. E a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Avança no próximo capítulo 2, versículo 18. Diz-se mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Versículo 21 do mesmo capítulo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus, após Ele criar aqui, sim, tudo que existe no planeta. Ele olhou para Adão e falou assim. Está faltando alguma coisa. Ele olhou para Adão, triste ali, na sua solidão, sem ninguém para conversar, sem ninguém para se relacionar. E Ele disse. Está faltando alguma coisa. Assim como a cereja do bolo, sabe? Quando você faz um bolo bonito, você decora. Você tem que pôr aquela pecinha especial que é a cereja. E Ele, então, ali, olhou para Adão e disse. Eu preciso de alguém extremamente especial. E aí Ele fez ali Adão adormecer e tirou uma costela. E Ele criou a mulher. E Ele começou a criar a maravilha que é a mulher. Amém. Existe um texto aqui que eu preciso compartilhar com você. E o tema desse texto é o defeito da mulher. Amém. Vamos acompanhar. Um defeito na mulher. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras do seu sexto dia de trabalho. Um anjo apareceu e disse. Senhor, por que gastas tanto tempo com ela? O Senhor respondeu. Você viu minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente lavável. Porém, não pode ser de plástico. Ter mais de 200 partes móveis e todas arredondadas e macias. Ser capaz de funcionar como uma dieta de qualquer coisa e sobras. Ter um colo que possa acomodar quatro crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho ralado até um coração ferido. E fazer tudo isso somente com as duas mãos. O anjo se maravilhou com os requisitos. Disse. Uau! Somente duas mãos. Impossível. E Deus disse. Este é somente o modelo estándar. O anjo disse. O anjo disse. Mas é muito trabalho para um só dia, não é? Ele disse. Espera até amanhã para terminá-la, Senhor. Não. A farei. Protestou o Senhor. Estou muito perto de terminar essa criação. Que é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente. E pode trabalhar 18 horas por dia. Então o anjo se aproximou mais. Tocou na mulher e disse. Mas a fizeste tão suave, Senhor. É suave. Disse o Senhor. Porém a fiz também forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir. Senhor. Ela será capaz de pensar? Deus respondeu. Não somente será capaz de pensar. Mas também de raciocinar e negociar. Então notando algo. O anjo estendeu as mãos. E tocou na pálpebra da mulher. Senhor. Parece que este modelo tem um vazamento. Eu disse que estava colocando muitas coisas nela. Isso não é um vazamento. É uma lágrima. Corrigiu o Senhor. E para que serve essa lágrima? Perguntou o anjo. E disse. Deus. As lágrimas são a maneira de expressar. Seu propósito. Força. Sensibilidade. Desengano. Afetos. Solidão. Sofrimento. Esperança. Amor. Fé. E contentamento. Isso impressionou muito o anjo que disse. Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim. Ela é. Ela é. Disse Deus. As mulheres têm forças que maravilham os homens. Elas aguentam dificuldades. Carregam grandes cargas físicas e emocionais. Equilibram-se todo o tempo no bambolê da sensibilidade e da força. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando enfrentam a injustiça. Riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Enfrentam a injustiça. Não aceitam não como resposta. Se ela sabe que aquilo tem uma solução melhor. Privam-se para que sua família possa ter algo. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha. Enfim. Amam incondicionalmente. As mulheres choram quando seus filhos triunfam. E se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou casamento. Seu coração se despedaça quando morre alguém que ama. Sofrem com perdas. Mas são fortes quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço são essenciais para curar feridas. Porém, há um defeito incorrigível na mulher. Ela esquece o quanto vale. Amém. Pode aplaudir o Senhor, mulheres maravilhosas. Diga comigo. Eu sou mulher. Eu sou sensível. Eu sou doce. Sou humana. Sou preciosa. Sou amável. Sou a excelência da criação. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Você pode aplaudir? Isso é o que você é. E quando nós sabemos quem somos, ali está o significado da nossa vida. Ali está a chave de êxito para que nós possamos seguir a nossa vida. Então, muitas vezes, as nossas maiores angústias se dão porque nós não sabemos quem somos. Qual é o potencial que Deus nos fez? E aí, nós entramos num espírito de vitimice. Diz, eu sou uma coitada. Eu sou, sabe, alguém que não tem valor. Eu sou alguém que eu preciso ser um capacho do meu marido porque eu ouvi lá na igreja. A pastora falando que eu preciso ser submissa. E aí, muitas vezes, distorce um princípio de Deus e entra no estado de vitimice. Mas você precisa entender nessa noite que você possui um valor imensurável. Primeiro, para Deus. Segundo, primeiro para Deus. Segundo, para você mesma. E, em terceiro lugar, para os outros. Pais, irmãos, cônjuges, amigos. Então, você precisa hoje entender essa maravilha que é a sua vida. Porque encontramos o verdadeiro significado quando sabemos que somos a maior criação de Deus. Que somos uma criação divina. Porque Adão foi criado do pó da terra. Mas nós não. Nós somos criadas do quê? Da costela, como lemos aqui em Gênesis. Fomos criadas da costela. Olha que coisa. E aí, sabe por que eu fiz questão de falar isso para você? Porque talvez você já deve ter ouvido isso. Porque eu creio que Deus poderia ter criado a mulher de qualquer parte do corpo do homem. Mas tudo que Ele faz tem um propósito, amém? E Deus criou a mulher do osso. Da costela. Porque só uma química forte poderia ser capaz de cumprir as tarefas de ser auxiliadora. Auxiliar o homem é uma das tarefas mais desafiadoras para a mulher. Porque muitas vezes ele está ali caído e você está ali também muitas vezes querendo cair. Mas você fala, não posso cair. Porque se eu me entregar, como que eu vou ajudar o meu marido a se levantar? Então, queridos, nós precisamos entender que Deus criou a gente da parte mais forte. Porque o osso é algo forte, mas ao mesmo tempo ele é frágil. Não é verdade? Então, nós temos que entender que Deus quer que nós sejamos essa auxiliadora forte, encorajadora. Amém? E muitas vezes nós, sabe, nos denegrimos. Porque talvez você não tenha uma profissão. Porque talvez você não tenha um diploma de uma faculdade. Você não tenha uma habilidade, talvez específica, que você ainda não descobriu. E aí você se sente tão incapaz. Você se sente tão assim, sem valor. Mas hoje Deus, Ele quer quebrar todas essas palavras e anular tudo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque você é a mulher. Você é um projeto do Senhor. Você é alguém que Deus, Ele perdeu tempo em fazer, Ele vestiu. Ele não, sabe, não fez você correndo. Ele pensou em todos os detalhes. E muitas vezes o mundo imprime algo assim. Ah, a mulher é tudo mole. Tudo sensível. Tudo chorona. Nós somos mesmo. Foi assim que Deus nos criou. E nós vamos usar isso pra quê? Pra abençoar a vida da nossa família. Pra ajudar a nossa família a se desenvolver. Porque quando uma mãe não tem a sensibilidade pra cuidar dos teus filhos, como ela consegue ter paciência? Porque filho é uma benção. Mas se a gente não tiver aquela paciência pra cuidar deles, meu Deus. E eu vou contar pra você que fazem uns sete meses que eu tô em casa. O tempo que eu tô há dez anos casada, os dez anos eu passei trabalhando. Porque eu sempre trabalhei. Desde quando eu tinha os meus onze anos de idade. E aí, a moça que trabalhava na minha casa ia sair. E eu falei, Deus, e agora? Porque você coloca alguém na sua casa que você confia, na verdade. Você não coloca qualquer pessoa. Então, eu tinha que trabalhar fora, mas ao mesmo tempo me preocupar com as coisas que estavam acontecendo ali na minha casa. Se as crianças tinham comido. Se tinham ido pra escola. E a gente acaba se sobrecarregando. Não é fácil. Mas Deus nos deu essa habilidade, não é verdade? Aí, queridas, eu me lembro que há sete meses atrás, eu me vi diante de uma situação assim. A moça foi embora. E no dia seguinte eu fui mandada embora do trabalho. Eu falei, nossa, que coisa, né? Será que Deus não tá ali mexendo os pauzinhos? Não, só pode. Eu nem sabia o que ia fazer. Eu falei, tá na mão de Deus. Que Deus fizer. Eu tô em paz. E aí, algumas conhecem a minha casa. Sabe que é uma casa muito pequenininha. Que dá um trabalho de limpar. Olha, no primeiro mês eu sofri. Tem várias marcas aqui nos meus braços de acidente doméstico. Porque eu me machucava toda hora. No fogão, na parede, na hora que eu limpar o banheiro. Sabe quando você fica parecendo uma doida? Perdida, gente. Eu falei, meu Deus, eu nunca fui mandada de casa. Nunca pude ficar em casa. Eu sempre tive que trabalhar. E eu falei, amém. Deus vai me capacitar. E aí eu falei assim, bom, esse é o meu novo ministério. Ser dona de casa. Já tinha o ministério de dança na igreja. Pastoral, né? Que os pastores estão aqui e sabem o quanto é difícil. O quanto é um desafio pra nós. Cuidar de pessoas. Amar. Auxiliar o nosso tempo. Assim, administrar. E eu falei, Deus, e agora? E aí começa aquela rotina. Você limpa um dia. No outro dia, a gente tá tudo bagunçado. Você limpa o outro. E aí você fala, meu Deus, parece que nunca acaba. Não é verdade, meninas? Pois é. E aí eu comecei a entrar em crise. Porque eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Meu Deus, isso não é pra mim. Eu preciso trabalhar. Sabe quando você começa? Mas Deus tinha um propósito. Pra que eu, naquele tempo, eu pudesse ficar em casa. Pudesse cuidar dos meus filhos. Pudesse auxiliar o meu marido. Porque eu saía sete horas da manhã e chegava oito horas da noite em casa. Como eu podia cuidar dos meus filhos, auxiliar o meu marido? Podia. Ele tinha a vida dele e eu tinha a minha. Então, quando eu me vi nessa situação, eu comecei a entrar em crise. E aí Deus começou a falar comigo. Que esse era um ministério que eu precisava assumir. E que eu precisava aprender. E eu começava a perguntar pras pessoas. Ah, o que você faz lá quando você tem que preparar o brócolis? Você corta aquele negocinho lá? Ou você cozinha tudo junto? Até uma amiga falou. Você pega o sabão em pó. Você põe no balde. Mistura. Depois você joga na máquina. Porque eu jogava tudo lá na máquina. E o sabão em pó ficava tudo grudado na rua. Aí os meninos ficam ouvindo isso. Falei. Eita, pastora. Falando de sabão em pó. Pois é, né? Essa é a nossa linguagem, né? Pra muitas aqui, né? E aí, queridas. Eu comecei a entrar em crise. Eu falei. Não, isso não é pra mim. Não vou ficar aqui. Eu vou trabalhar. Não sei o quê. E sendo confrontada por Deus. Porque Deus queria aquele momento comigo. Deus queria me ensinar. Porque eu não podia ser mãe, ser esposa e não saber cuidar de uma casa. E não entender as necessidades que a minha família tinha. Isso não podia ficar na mão de alguém o resto da vida. Uma hora eu ia ter que assumir. E aí foi quando Deus falou comigo. Colossenses 3, 17. Não precisa abrir. E tudo quanto fizeres por palavras ou ação, fazeio em nome do Senhor Jesus. Dando por Ele graças a Deus, Pai. E aí eu entendi porque, amados, às vezes meu esposo chegava em casa, jogava a meia no lado, sapato no outro e a calça no outro. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Aquilo começava a me irritar. Eu lovava louça daqui meia hora, cheia de louça na pia. Eu falei, meu Deus, eu sou uma escrava. É assim que a gente fala. E aí Deus começou a falar que tudo quanto eu fizer, fazer de coração, como ao Senhor e não a homens. Então quando eu estou servindo a minha família, eu estou servindo ao Senhor. Eu não estou servindo os homens, estou servindo ao Senhor. Quando eu assumo o meu papel de esposa. Quando eu assumo o meu papel de mãe. Amém? Aí no versículo 24 desse mesmo capítulo diz, Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Amém? Então nós precisamos entender que nós temos responsabilidades. Que Deus nos deu. Então nós, quando descobrimos quem somos, aí vem o nosso papel. Qual é o meu papel? É cuidar da minha família? É trabalhar fora? O que é que eu preciso fazer? E Deus estava aqui me tratando, me ensinando a ser uma dona de casa. A ser alguém que se preocupasse com a minha família. Que agora era comigo o negócio. Não era mais que a mulher que trabalhava na minha casa, era comigo. E eu tinha que responder. Então quando eu comecei a entender que eu ia ter que lavar louça dez vezes por dia. Que eu ia ter que limpar a casa, lavar roupa. Mas que eu entendi que ali eu estava servindo ao Senhor com aquilo. Sabe? Todo o sentimento de escravidão saiu. Todo o sentimento de raiva. Todo o sentimento, sabe? Indignação. Mas eu não ganho pra isso. A gente tem mania de falar isso, não é verdade? Aí quando eu entendi que eu estava servindo ao Senhor. Aí eu comecei a fazer tudo com alegria. Eu vou lavar roupa, eu estou cantando. Eu estou lavando louça. Ah, fulano não lavou a louça hoje. Não tem problema, eu vou lavar. E vou feliz, amadas. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que Deus me deu essa capacidade. E se eu preciso me encorajar, em quem eu vou me encorajar? Em Deus. É Ele que vai me ensinar tudo o que eu preciso fazer. Amém? E eu estou aí nesse desafio. De ser uma dona de casa, sete meses. Já aprendi muita coisa. Pelo menos não estou mais me queimando, né? Menos mal. Então eu descobri quem eu sou. A partir de algo tão simples. Eu descobri quem eu sou. Eu já sabia que eu era a criação de Deus. Mas eu não sabia que eu tinha que cuidar da minha família. Eu não sabia que existia essa responsabilidade sobre a minha vida. Amém? A submissão não se torna um caminho de torturas para a mulher. Quando ela encontra um homem que ama primeiro a Deus. E faz a sua vontade. Isso foi outra coisa que eu aprendi com Deus. Que muitas vezes a gente fala. Ah, mas submissão, pastor. Eu tenho que falar tudo para ele. Eu tenho que depender dele. Nós lemos aqui que você é auxiliadora. Você tem o papel de auxiliar. Não de passar na frente do seu marido. Pastor, o meu marido não é convertido ainda. Será que é porque você ainda não se tornou um referencial de Deus que você precisa dentro da sua casa? Que ele não veio ainda para os caminhos do Senhor? Diga comigo. Eu sou mulher. Eu sou sensível. Sou doce. Sou humana. Sou preciosa. Sou amável. Sou a excelência da criação. Sou a excelência da criação. Sou auxiliadora. Então nós temos esse papel de auxiliar o nosso marido. De cuidar da nossa casa em nome de Jesus. Isso é a primeira coisa da inteligência emocional. São coisas que ninguém precisa falar para você. Que você já entendeu. Então você precisa cumprir o seu papel. Amém? Segunda coisa que nós precisamos ter. Chama-se resiliência. Tem uma frase aqui que está no livro. Que eu preciso ler. Que diz assim. O equilíbrio emocional e a liderança do eu. O que é o eu? Você. Aquilo que você tem dentro de você. Tornam as mulheres mais sábias e fortes. Ao mesmo tempo sensíveis e amáveis. Porque a gente tem aquela mania de. Ah, porque eu tenho tantas coisas para fazer na minha casa. Que eu tenho tantos filhos para criar. E aí eu começo a. Sabe? Ser visitada por um espírito de angústia. De raiva. Meu Deus. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que é tudo comigo? E a gente começa a olhar para aquilo. Que é algo tão precioso que Deus nos deu. Que é a nossa família. Como um fardo pesado. Como algo que você não gostaria. E que se aparecesse uma oportunidade de você se livrar. Você largaria tudo e sairia correndo. O diabo querido. Muitas vezes tem visitado. O nosso lado emocional. E tem distorcido aquilo que Deus nos deu. Talvez com tanto sacrifício. Porque talvez você está aqui e olha para a sua vida. E fala. Pastora. Foi muita luta. Viu? Você não sabe da minha história. Eu não sei. Mas Deus sabe. Amém? Deus sabe de tudo. E a segunda coisa que eu quero falar. É sobre a resiliência. Cadê a Sibeli? Eu quero fazer aqui um. Mostrar uma coisa para você. Estica para mim. Por favor. Vai lá. Lá na outra ponta ali. Isso. Vê se dá. Deixa eu segurar. É grande. Segura aí. Olha só o que significa resiliência. A capacidade humana para enfrentar, vencer e ser transformado por experiências adversas. Ter uma conduta positiva apesar das diversidades. Amém? A resiliência explicada pela ciência é como esse elástico que você estica, estica, estica. E quando você solta, deixa aqui eu solto, tá bom? Olha o que acontece. Ele volta para o mesmo lugar. Então, é essa resiliência que nós precisamos ter na nossa vida. Porque as adversidades virão. Os problemas virão. Mas você, quando entende que a sua vida está no Senhor, que a sua confiança está nele, pode acontecer o que acontecer. Você não vai se abalar em nome de Jesus? Vai vir a notícia ruim? Vai. Mas eu creio que eu sou inteligente emocionalmente o suficiente para ir lá e resolver a situação. Para não me entregar. Porque muitas vezes nós, queridos, nós nos entregamos. Acontece uma situação, né? E a gente quer já cair na cama e ficar chorando. Eu ia trazer até um travesseiro. Eu esqueci. A gente pega o travesseiro e fica lá. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia. Eu estou na tua casa, Senhor. Deus ali está criando situações para mudar o seu caráter. Para fazer você forte. Para fazer você inalcançável. E nós não entendemos isso. E passamos a nossa vida reclamando. Perguntando por quê. Mas não é por quê. É pra quê? Que Deus está fazendo aquilo na sua vida. Então, nós somos abaladas por qualquer notícia. Por um telefonema. Eu me lembro que eu já passei tantas coisas na minha vida. E quando eu entendi o que era resiliência, eu falei, meu Deus. Como o diabo nos rouba por pequenas coisas? Porque o diabo, queridas, ele não faz a gente tropeçar em coisas grandes, não. Ele faz a gente tropeçar, ó, em pedregulhos. Em coisas muito pequenas. Imperceptíveis até. E aí nos entregamos. Deixamos aquilo que somos para fazer aquilo que as pessoas muitas vezes falam. Ah, pastora, mas falaram isso e isso. E não importa. O que importa é que Deus pensa de você. O que importa é que se Deus colocou você no altar. Ele sabe o que está fazendo. Porque ele é dono deste lugar. Ele é dono deste altar, minha amada. Em nome de Jesus. Então para de ser a vítima. Toma uma posição de uma mulher de Deus. E começa. Está vindo o problema? Eu estou caminhando. Está vindo as situações? Eu estou caminhando. Porque eu tenho resiliência na minha vida. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho a certeza de que eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Amados. O que Jesus falou para nós? Vocês estão no mundo. No mundo tereis aflições. E não é porque você está ali na igreja, não. Que você está imune. Não estou profetizando nada aqui, não. Eu estou falando a verdade que é a Bíblia. No mundo tereis aflições. Mas vocês vão vencer o mundo. Porque eu venci. Você vai vencer. Então para de se entregar. Para. De, sabe, toda hora deixar as coisas de Deus de lado. A palavra do Senhor diz. Que o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas. É acima de tudo. Do seu marido, da sua família, do seu emprego, do seu dinheiro, das suas joias. De tudo. Amar a Deus. E a primeira coisa que fazemos. É deixar as coisas de Deus. Resiliência é uma condição de superar dores e angústias. Não ficar prostrado. Não ficar paralisado. Diante do medo. Imóvel. Diante da vergonha. Dos sofrimentos. Das dores. Dos traumas. Das coisas ruins que acontecem. Você não pode se prostrar. Se levanta, mulher. Porque nós, quando estamos andando. De repente. Você dá um tropico. Levanta. Bate a poeira. E fala. Oh Deus. Eu estou aqui, Senhor. Faz a tua vontade da minha vida. Em nome de Jesus. Então recebe sobre a tua vida. O controle das suas emoções. Para de ouvir o que os outros estão falando. Para de dar ouvido para o diabo amado. Em nome de Jesus. Se você sabe quem você é em Deus, não importa. Ai, pastora. Mas foi a irmãzinha tal que falou. E daí? Você acha que o diabo não usa a vida de quem ele quiser? Não. Quem emprestar a boca, ele usa. Quando eu sei. Que é verdade ou não. Amado. Se Deus tem algo para falar com você. Ele não vai usar qualquer um, não. Ele vai usar, sabe quem? A sua líder. A sua pastora. A pessoa que Deus levantou na sua vida. Então para. De ficar ouvindo. Conversinha alheia. Ah, porque fulano tal. Você não está entendendo o que isso está. Anulando o projeto de Deus que ele tem para a sua vida. O diabo não quer que você seja feliz. Ele não quer que você avance. Porque nós sabemos o poder que Deus tem na mão de uma mulher. Uma mulher quando ela decide fazer algo, ela vai até o final, não é verdade? Imagina essa força. Imagina essa potência no reino de Deus, amado. O que você não vai fazer? Por isso o diabo tem tantas vezes te parado. Tantas vezes ele fica ali trabalhando nos seus pensamentos. Porque ele começa a trabalhar aqui, ó. Na mente. Depois aquilo é projetado para onde? Para o seu coração. E você passa a acreditar em uma coisa que não é verdade. Você passa a dormir com aquilo dentro de você. Acordar. Falar, meu Deus, eu não vou vencer. Meu Deus, porque é fulano. Cicrano. Para, amado. Se Deus deu uma direção para você, segue. Segue a voz de Deus. Segue a voz do seu líder. Não deixe mais Satanás atravessar o seu caminho. Pastora, como eu posso ter essa resiliência? Tomando essa identidade que Deus te deu de ser uma mulher de Deus. Sabe? Deixa Deus fazer na sua vida. Deus, ele quer realizar coisas maravilhosas. Mas nós somos a limitação de Deus, sabia? Quando Deus fala assim, ó. Vai naquela casa ali. Orar. Vai ali abrir uma célula. Aí nós pegamos e falamos, não. Eu não sei nem orar direito, pastora. Eu não sei se cair endemoniado. Eu nem sei o que eu vou fazer. Deus está mandando. Mas você está dizendo, não. Deus está mandando. Vai lá e faz. Ouça a voz do seu Deus. Do seu Pai Celestial. E para de ter medo. Você entende? Quando você não tem a resiliência, as suas dificuldades físicas. Porque o medo é algo físico. Não é espiritual não, amada. Porque a gente tem mania de espiritualizar tudo. Ah não, não vou não. Porque eu não estou me sentindo bem. É o medo que está dentro de você. Paralisando você. Impedindo você de crescer. De fazer a diferença. Então, entenda. Nesta noite. Seja mudado as suas emoções. Seja uma pessoa que se controla. Uma pessoa que não vive pelas coisas momentâneas. Pela onda do mar. Se a onda está alta, você está bem. Se a onda está baixa. Aí, não fala comigo. Que eu não estou bem. Falta no culto. Falta no discipulado. Vira a cara para todo mundo. Fica abugenta. Muitas vezes. Me perdoa, gente. A palavra. Mas Deus mandou. Eu vou falar. Amém? Então, nós precisamos entender. Que Deus. Quer abrir os nossos olhos. Neste lugar. E eu orei hoje. Eu orei a semana inteira. E estou ali naquela expectativa. Daquilo que Deus tem para vocês. Olha. Estou olhando aqui. Deus está falando comigo. Deus está lembrando. Deus está lembrando. das promessas que Ele tem para a vida de vocês. Como eu disse. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Porque a gente fala assim. Deus. Eu quero. Aquela sabedoria de Salomão. Que coisa linda. Um homem próspero. Rico. Mas a gente esquece. Que a primeira sabedoria que nós precisamos receber. É a do nosso controle interior. Porque acontece uma situação. A gente se entrega. A gente esquece. Que você. Você às vezes. Muitas vezes você está aqui. Está uma benção. Pastora. Que culto maravilhoso. Deus está falando comigo. Eu sentia a presença de Deus. Caí aqui no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí eu chego na minha casa. E eu começo a olhar aquela situação. E me entristeço. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus não está dentro de você ainda. Isso precisa vir de dentro para fora. Porque você vai chegar na sua casa. Você vai olhar. E vai falar assim. Louvado seja Deus. Deus. Porque se Ele me colocou aqui. É porque Ele tem um propósito para mim. E eu não vou negar o chamado do Senhor na minha vida. Eu vou continuar. O que eu preciso vencer na minha casa? É a miséria? Eu vou vencer em nome de Jesus. O que eu preciso vencer? O álcool do meu marido? Eu vou vencer. É as drogas do meu filho? Eu vou vencer. O que eu preciso fazer? Vou vencer. Porque sei que Deus me chamou. E Ele conta comigo. Fala para a irmã que está do seu lado. Deus conta com você. Deus conta com você. Não é com a sua amiga do seu trabalho. Não é com a sua vizinha. Não é. É com você, amada. E aí? Você vai negar isso para Deus? Porque enquanto Deus não havia te despertado. Estava tudo bem. Mas agora? O Espírito Santo não vai deixar você nem dormir. Enquanto você não dizer assim, Senhor, eis-me aqui. É para dizer. É para declarar com força. Porque você é forte. Você foi criada do osso. Não é de qualquer coisinha, não, amadas. Então entenda isso que Deus tem para você em nome de Jesus. Qual é a principal necessidade do ser humano? Alguém gostaria de chutar aqui? Ser amado. Não é verdade? É a principal necessidade de um ser humano? É de ter alguém que você possa contar? É de ser aceito pela sociedade? É de ser aceito pela sua família? Pelos seus amigos? E eu, quando eu comecei a estudar essa parte da palavra, eu me lembrei que quando eu era adolescente, o meu maior sonho era me casar. Me casar. Eu não via a hora de fazer 18 anos, porque eu achava que quando eu fizesse os meus 18, eu ia poder escolher um marido e casar. Mas sabe o que eu tinha vontade de casar? Hoje, eu olhando para trás, é porque dentro da minha casa, eu não era amada. Dentro da minha casa, eu não tinha o amor que eu precisava. e aí vivi anos e anos em um estado de carência. As pessoas passavam por mim e sorriam. Eu, ai, aquela pessoa gosta de mim, é nada. Sorri. A pessoa fala, bom dia, boa tarde, é algo tão normal, na verdade. Mas eu achava que ali, eu estava, sabe, como um imã. A pessoa não podia sorrir para mim, que eu já... Porque a gente tem necessidade de ser amado, de ser aceito. E muitas vezes, quando nós não temos, dentro da nossa casa, nós vamos buscar aonde? Na rua. Nos amigos. Né? Amigos, colegas. Ninguém é amigo, às vezes. Mas a gente está ali, porque a gente tem uma necessidade. Fala para a irmã que está do seu lado. Você tem uma necessidade aí? E eu, estudando muito profundamente sobre a cura interior, eu li sobre um psicólogo que ele dizia que cada criança tem dentro dela como se fosse um tanque emocional. Sabe, um tanque? Um tanque. E que nós temos necessidades afetivas emocionais. Então, quando a criança não é suprida daquela necessidade emocional, aquilo vai se estendendo para a adolescência, fase madura. Então, muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não tivemos um lar estruturado. Não tivemos um pai, talvez, uma mãe. E aí, sabe o que acontece? Nos tornamos pessoas vazias. Mulheres que não têm amor à vida. Mulheres que... Negócio sem graça. Não entende. Mas por quê? O tanque emocional sempre foi vazio. E aí, eu me lembro que quando eu me casei, eu falei, agora eu vou ser feliz. Nossa, meu sonho era casar. Sair da casa do meu pai e da minha mãe, porque eu ia ter liberdade, porque eu ia ser feliz. Porque as pessoas acham que elas casam para ser feliz. E, na verdade, não é casar para ser feliz. Você já tem que casar feliz. Já tem que casar sendo uma pessoa resolvida. Já tem que casar entendendo que você é alguém que Deus criou. E eu não tive isso. Não tive. Hoje tem muitas jovens aqui. Vocês jovens que estão aqui têm a oportunidade de entender que quando você tiver o seu príncipe encantado, quando você tiver o seu marido, quando Deus preparar essa pessoa para você, porque no mundo é assim, viu, gostou, casou. Se não der certo, a gente separa. Mas eu tenho um negócio para te contar. Na igreja não é assim não, viu, mulheres? Tem que ver, conhecer a família, saber de onde vem, especular mesmo, conhecer o caráter, saber se é um trabalhador. Amém? Olha o currículo que eu estou construindo para você. Ixi, pastor, isso é muito difícil. Não é não. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós queremos no nosso tempo. Muitas vezes a gente pega atalho, ah, mas ele é tão bonitinho, pastor, o tchutchuco. Cuidado. Que é lobo com pele de ovelha. Cuidado. Precisa saber o que tem aqui dentro, ó. Porque eu vejo mulheres falando, moças falando assim, ai, pastor, ele é cheio do Espírito Santo. É? Quer conhecer ele? Bate lá na casa da mãe dele, quando ele não tiver, e fala assim, ô, fulana, eu preciso conhecer seu filho. Como que ele é dentro de casa? Quer conhecer? Vai lá na casa dele. Pergunta para o pai e para a mãe. Não tem pessoas melhor para te contar. Mas tem que falar assim, ó, não poupa não, viu? Que eu quero saber a verdade. Porque tem gente, queridos, que é um santo. Um santo. Mas dentro de casa é um demônio. E aí a gente fica tão enganado, né? Ai, mas é tão bonitinho. Mas ele louva tão bonito, pastor. Você precisa de ver um santo descendo na vida dele. Ele é um crente canela de fogo. Eu quero ver ele ser crente canela de fogo dentro da casa dele. Eu quero ver. Pergunta para a mãe dele qual foi o dia que ele sentou na mesa e falou assim, família, vamos orar. Família, vem aqui, ó. Hoje eu preparei algo especial, porque eu amo a minha família, eu quero cuidar, porque um dia eu vou casar e eu vou cuidar da minha esposa. Mas enquanto eu não casar, eu vou cuidar da minha família. Pergunta. E isso serve para você, moça solteira. Enquanto você não se casar, tem que cuidar dos seus pais. Tem que amar eles, tem que presentear eles, tem que fazer tudo por eles em nome de Jesus. Tem que ser submissa ao seu pai. Respeitar a autoridade. Porque se você nunca for submissa ao seu pai, nunca será do seu marido. Porque eu me lembro que quando eu casei, amadas, eu tive muita dificuldade de ser submissa. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, 11 anos, eu já, ó, fui palida. Lê, 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 lê. Já vira essa musiquinha? Vamos lá. Pois é. E aí quando eu me casei, me achava tal, né? Era independente, tinha meu salário, tinha meu carro. Estava me sentindo, né? Bonita, tal, né? Pelo menos naquela época, né? Hoje eu acho que estou mais. Porque em Cristo a gente fica mais bonita, né? Em nome de Jesus. E aí, eu comecei a mandar desde casa. Eu tratava meu esposo que nem um empregado. Fulano, faz isso. Fulano, faz aquilo. E um dia ele virou pra mim e falou assim, você está parecendo minha gerente? Eu não sou seu empregado não, viu, minha filha? Cuidado. Pois é. E aí, eu tive que ser ensinada por Deus a ser submissa. Porque na minha casa eu não era. Não era. Então, Deus me ensinou. E eu aprendi rapidinho, viu? Porque eu entendi que é um princípio ser submissa. Deus fez o homem pra cuidar da casa. Então, se você toda vez passar na frente dele, ele não vai crescer nunca. Porque às vezes existem mulheres. Ai, pastora, você não conhece meu marido. Qual foi o dia que você deixou ele crescer? Qual foi o dia que você falou, vai marido, vai. Vai trabalhar, deixa que eu cuide da casa. Muitas vezes, tem mulher trocando os papéis. Põe o marido pra fazer as coisas dentro de casa, pra cuidar de filho. E ela vai pra rua. Meu Deus, que mundo é esse? Quando eu me casei, meu marido falou assim pra mim, eu não sei lavar um copo. E eu falava assim, meu Deus, ele não vai me ajudar. Eu vou ter que fazer tudo sozinha. Mas depois, quando eu entendi qual era o meu papel, eu disse, glória a Deus. Não lava mesmo. Porque se você ficar aqui lavando louça, quem vai ficar pensando no nosso futuro? Quem vai ficar bolando estratégias de investimento, de crescimento, de como vai ser o ano que vem, os nossos sonhos, os nossos projetos? Você entende? Uma coisa tão simples e que a gente deixa passar. Porque a gente tem mania. A gente é mulher, né, gente? A gente quer resolver as coisas rápido. A gente quer dar um empurrãozinho. Tem empurrãozinho, mas não pode. Tem que deixar Deus trabalhar. Tem que deixar Deus fazer. Pastor, o meu marido só vai com empurrão. Ora, fala assim, Deus, alerta ele. Deus toca no coração dele. Deus faz aparecer alguém na frente dele pra, sabe, confrontar ele, pra ele mudar. Qual foi o dia que você pegou o seu marido e falou assim, ó, Deus tá aqui. Tá bom? Saiu. A gente fala assim, Deus tá aqui, mas deixa eu te falar um negócio, ó. Isso, e isso, e isso, e isso. Deus sabe o que Deus fala? Enquanto nós vamos com as nossas armas, Ele retira os anjos dEle. Porque enquanto eu tô fazendo, eu acho que eu posso. E aí Deus fala assim, bom, se ela acha que pode, por que que eu vou fazer alguma coisa? Então para, entrega e descansa. E para de ter insônia. E para de ficar ali, borbulhando com as suas amigas. Sabe? Fazendo a imagem do seu marido, homem, sabe? Como que eu posso usar a palavra? denegrindo, não. Muitas vezes tem mulheres que não tem sabedoria. E que fica denegrindo a imagem do marido para as pessoas. Não, meu marido é um vagabundo. Ai, fulana. Ele falou que ia trabalhar e nem foi. Tava deitado naquela cama. Oh, braga. Ainda profetiz. Ainda amaldiçoa a vida do marido. Ai, pastora, mas ele tem dificuldade de acordar de manhã, de trabalhar. Ele tem preguiça. Vai lá e acorda ele. Você. Acorda ele, meu amor. Chegou o dia do seu trabalho. Eu já fiz um café. Olha, vem aqui. A roupa tá pronta. Oh, glórias. Motiva ele. Motiva. Fala, meu amor, eu tô tão feliz. Ai, você arrumou emprego. Glória a Deus. E ajuda ele. Põe o relógio pra despertar meia hora mais cedo. Faz o café. Fala, tá aqui, ó. Sua blusa, tal. Vamos orar junto. Pai, abençoa a vida do meu marido. Vai com Deus. É isso. Coisa simples. Aí você, desculpa, amadas, falar isso, mas seu marido quer ir trabalhar e ele acorda de manhã e não tem uma camisa passada pra ele ir pro trabalho. Aí ele chega atrasado no trabalho. É porque ele é um vagabundo. Porque ele é preguiçoso. Você não passou a camisa pra ele. Então motiva. Seja a primeira a acordar. Ai, pastora, mas eu não gosto de acordar cedo. Acorda. Dá o café. Libera ele na bênção do Senhor e volta pra cama. Entendeu? Ele não precisa saber que você voltou a dormir. Mas, seja essa auxiliadora que Deus quer pra você. Se você sabe que ele gosta de coisas, surpreenda ele. Motive. A gente quer tantas coisas, mas a gente não quer dar, né? A gente quer. Só receber, né? Recebe. Mas e qual foi o dia? A última vez que você deu um presente pro seu marido. Que a gente quer chapinha. Que a gente quer chapinha. A gente quer reflexo no cabelo. A gente quer a roupa lá que passou na televisão da novela. A pastora é uma novela da hora, né? Não sei porque as irmãs ainda estão assistindo novela. Porque mulher cristã, né? Não precisa mais disso, né? O referencial dela é Provérbios 31, né? Mas amém. E a gente fica ali, deixando o diabo manipular a nossa mente. E aí o marido não dá o dinheiro da roupa nova. Você faz greve de sexo. Não deu? Então tá bom. Agora você vai me pagar. Desculpa os irmãos que estão aí atrás. Aprenda a ser resiliente. É, amadas. A gente brinca, mas a coisa é séria. Nós apacentamos muitos casais. Eu e o pastor Jair. E a gente ouve cada coisa. Que não é fácil lidar com o ser humano. É um desafio. E quando nós não temos Jesus nos ajudando, nos direcionando. A gente se perde no meio do caminho. Porque a gente nasce com uma coisa na nossa natureza. Chamada egoísmo. É tudo pra nós. Eu sou a primeira. Eu sou a tal. Primeiro pra mim, depois pra você. Aí a Bíblia vem e muda essa natureza quando você fala assim. Eu sou humilde. Quando você é batizado por uma humildade que você reconhece que as pessoas são melhores que você. É, independente do quanto dinheiro você tem, independente do estudo que você tem, essa humildade que Deus quer colocar em você. Porque as pessoas falam que ser humilde é a pessoa que não tem, talvez, uma sandália pra usar. Mas isso não é humildade não, amados. Qualquer um pode ser humilde. Então nós, mais uma vez, distorcemos as coisas de Deus. Porque a gente quer o nosso bem próprio. Então nós falamos da segunda coisa que foi a resiliência. A terceira que foi a necessidade de ser amado. E a última, tô avançando, me perdoem o horário. É culto de mulheres, mulher fala muito. E tá uma benção, glória a Deus. Tá uma benção, amados, em nome de Jesus. É, amanhã ninguém trabalha? Glória a Deus. A última coisa é pertencer a algo ou alguém. Diga, eu preciso pertencer. Primeiramente a? Depois a alguém. Nós lemos em Gênesis, deixa eu voltar o versículo, não precisa abrir. Que Deus falou o quê? Disse mais o Senhor Deus. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora para que seja idônea. Deus não quer que você viva só. É a palavra do Senhor. A solidão não é pra você, amado. Nós vemos muitas pessoas sozinhas. Porque deixaram ser vencidas pelos traumas do passado. Pelas frustrações. Deixaram ser vencidas. Pelas angústias. E aí fecharam o seu coração. E acha que não tem mais o direito de se relacionar com ninguém. Se fechou pro mundo. Se fechou pra Deus. Mas a palavra está dizendo. Não é bom que o homem viva só. Deus não reservou a solidão pra você. Então comece a pensar que você hoje tem necessidades emocionais porque você está sozinha. Porque você acha que você é demais. Que você não precisa de ninguém. Que você precisa só de Deus. Eu já estou no curso de semi-Deus. Então eu não preciso de ninguém. E aí, sabe o que acontece? Vive uma vida amargurada. Porque o que Deus falou pra Adão? Não viver só. Então Deus não criou o ser humano pra viver só. Nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Pastor, eu sou uma pessoa muito dura, muito fria. Eu sou uma pessoa que o meu temperamento não me permite me envolver com as pessoas. Ah é? Você é assim? Então vai buscar a sua cura em Deus. Porque Deus quer te curar. Deus fez você pra ser alguém, amado, que se relacione. Ser alguém de verdade. Ser alguém que tenha um propósito na sua vida. Porque como Deus ia perder tempo pra criar um inútil. Alguém que não tivesse nenhum valor. Então não importa quais são as suas limitações. Quais são as suas dificuldades. Deus quer trazer você a se relacionar com as pessoas. Eu conheço uma frase que diz. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então você fica ali no seu mundinho, né? Cria uma bolha ali assim. E fica lá. Não, porque eu sou eu. Não mexe comigo porque eu sou eu. Eu me viro sozinha, eu sou a tal. E não é. Você precisa se relacionar. Precisa buscar a sua cura em Deus. Pra se relacionar com as pessoas. O que nós lemos aqui? Eu sou mulher sensível, doce, doce, humana, preciosa, amável. Uma excelência da criação. Auxiliadora e resiliente. Então, esse rancor que está aí em você. Esse, como dizem, essas nuvens negras, né? Porque tem pessoa que a gente fala, ih, fulano de tal. Tudo que você vai falar pra ela é negativo. Você vai lá falar um problema, você sai pior do que você voltou. Porque é a pessoa negativa. E aí, você acha que vai, né? Pra, de repente, a pessoa te ajudar, piora. Então, quando nós sabemos quem somos em Deus. Quando nós entendemos. Que eu sou alguém de verdade. Que eu sou uma mulher. Que Deus sonhou comigo. Que Deus me deu tantas habilidades. Que eu preciso ter a resiliência. E o texto aqui do Senhor fala. Segundo a Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Não importa o que aconteça no externo. O importante que você tem por dentro. Se você sabe quem você é em Deus. Se você sabe do teu chamado. Se você sabe do teu potencial. Siga em frente, minha amada. Não pare no meio do caminho. Não deixe a dúvida. O medo entra em você. Avance. Cresça. Ouça o chamado de Deus. Para ser uma mulher de Deus. Para ser uma cristã. Não é porque é modismo, não. Não, você é cristã. Mas é porque você entendeu. Que você sem Deus não é nada. Que você o ama de todo o seu coração. Que esse ar aqui que você respira. Foi ele que te deu. Que você pode chorar assim uma noite. Mas quando chega de manhã. Ele vem com uma alegria. Que entra no nosso interior. E nos faz ser diferente. O seu amigo Espírito Santo. O seu amigo Espírito Santo. Cadê ele? Porque Jesus falou. Eu vou para o meu pai. Mas eu vou deixar o Espírito Santo consolador. Quantas vezes nós temos contado com tantas pessoas. E nunca nós temos contado com o Espírito Santo. A gente faz questão de contar para a vila inteira o nosso problema. Qual foi o dia que você, ó. Deus. Deixa eu te contar. Deixa eu te falar, Deus. Que eu não estou aguentando mais essa situação. Sabe. Me ajuda. Eu não quero mais agir com as minhas mãos. Eu não quero agir com aquilo que eu penso. Porque não serve para nada. Aquilo que está em mim. Porque eu sem ti não sou nada. Deus. Me ajuda. A ser mansa. Me ajuda a falar as coisas certas. Me ajuda a me calar. Na hora que eu preciso me calar. Porque eu tenho falado tantas coisas. Tenho humilhado pessoas. Deus. Me ajuda. A ter resiliência. A não. Sofrer com as coisas que acontecem. É lógico que nós somos seres humanos. Mas se você tem a sua confiança em Deus. Deus vai na sua frente. Para te ajudar a resolver as coisas. Qual foi o dia. Que você esteve diante de situações. Que você foi lá e pôs o seu joelho. E falou. Deus. Eu não vou falar para ninguém não. Eu vou falar com você. E eu sei que você vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai agir na minha causa. A palavra do Senhor diz. Que quando Moisés. Ele subiu um monte de sinais para orar. Ele ficava lá amados. Horas e horas orando. Buscando a presença de Deus. E aí. Quando ele descia. Uma nuvem acompanhava ele. O que que era essa nuvem? A proteção de Deus. É porque ele não ia contar as coisas que ele passava. Os problemas dele para qualquer um não. Ele ia ó. Falar para o Criador dele. E aí Deus ajudava ele. Mandava os anjos. Em favor da vida de Moisés. Então. Começa a colocar Deus na frente. Começa a falar. Deus. Eu não posso mesmo. Isso é nítido. Mas o Senhor pode. E aí no dia da angústia. Começa a louvar a Deus. Coloca uma música na sua casa. E fala. Deus vai na frente. Se abrindo o caminho. Quebrando as correntes. Começa a profetizar. Eu não posso cantar. Porque eu não canto nada bem. Mas é isso. Essa força. Você é feita do osso. Você é forte. Então não se proste diante das situações. Se levanta mulher. Fala para a mulher que está do seu lado. Se levanta em nome de Jesus. Se levanta. Se posiciona. Deus está na frente. Acabou. É o que importa para você. Hoje nessa noite. Você é encorajada. Chega na sua casa. Fala marido. Mudei. Mudei. Eu estou diferente. Eu me sinto diferente. Porque a palavra do Senhor. Não é algo que vem de mim. Não amado. O que sai desse altar é de Deus. É Ele que quer hoje. Curar a sua vida. Porque sabe o que acontece? Achei que tinha acontecido alguma coisa aí. As irmãs trocando os olhares. A gente lê aquele versículo que está em provérbios. De mulher virtuosa. E a gente acha que ser mulher é virtuosa. A virtude está. E a gente querer resolver tudo. Acha que a virtude está. E a gente meter as caras. Falar um montão. Calar a boca. Sair do salto. Se rebaixar. Mandar na sua casa. Para de ser sacerdote. Amado. Em nome de Jesus. Deixe o seu marido cumprir esse papel. Porque senão. Você quebra um princípio de Deus. Sabe o que acontece? Onde não há unidade. Não há bênção. Isso é tão sério. Que às vezes. Ai pastora. Mas você não conhece meu marido. É. Não conheço. Mas Deus conhece. Primeiro a Pedro diz. Que a mulher de Deus. Santifica o marido. Você está aqui recebendo. E Deus está mandando os anjos dele. Lá na sua casa. Agir em teu favor. Porque ele é o teu pai. E ele cuida de você. Nos menores detalhes. Então seja assim. Uma mulher virtuosa. De dentro. Para fora. Para de achar que virtuosa. Ser bonita. Ser prequetada. Não há nada disso. Porque a gente quer ser aceito. E muitas vezes. Não somos aceitos. Quando abrimos a nossa boca. E aí. A gente tem que ser aceito. Pela aparência. Porque o mundo. Fala aqui. O mais importante. Não é você ser. É você ter. E aí. Você tem a necessidade. De muitas vezes. Viver uma vida de aparência. Mas quando você abre a sua boca. Misericórdia. Quando você olha para você. E começa a observar. Quem você é dentro da sua casa. Quem você é no seu trabalho. Quem você é. Quando você sai da porta da igreja para fora. Você diz. Misericórdia. Você sabe que nós mulheres. Somos. Igual aquele filtro. De água que a gente tem em casa. A água entra suja. E ela sai cristalina no copo. Você vai receber muitas coisas sobre a tua vida. Muitas palavras. Mas. Quando você abrir a tua boca. Vai jorrar a fonte de águas. Viva. Vai jorrar a vida. Porque você já conseguiu. Ter a resiliência. De separar o que é bom. E o que é ruim. Você já jogou fora. Você já liberou isso do teu coração. Então. Começa a entender. A responsabilidade. De ser uma mulher. De ser uma mulher de Deus. E para de ser contaminada. Pelas coisas. Externas. Busque em Deus. Nós fomos geradas para dar vida. Para não só multiplicar filhos. Mas para gerar a vida de tudo aquilo que nós fazemos. As nossas atitudes. Então seja esse filtro na sua casa. Seja esse filtro na obra de Deus. E não deixe o diabo te roubar. Não deixe mais ele controlar suas emoções. Controle você. Você está hoje recebendo um entendimento da palavra. Para quê? Controlar suas emoções. Porque vai ter muitas horas que você quer gritar e sair correndo. Mas você vai falar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Você não vai gritar mais. A vontade você tem de falar um montão. Falar é prata. E ouvir é ouro. Ouça. Ouça. Deixa falar. Quer falar? Deixa falar. Deus vai dar a hora certa de você falar. E do que falar? Então não haja mais com as suas mãos em nome de Jesus. Você é uma pérola preciosa. E o seu Criador zela por essa pérola todos os dias da sua vida. Então não deixe nenhuma mancha vir sobre essa pérola. Não deixe nada. Te afastar do amor e da graça. Que ele te deu de graça. Para você viver uma vida feliz. Sabe o que Deus quer? O mundo pode estar caindo lá fora. Mas eu estou com Jesus. Eu estou bem com ele. As vezes a gente até. As pessoas falam. É doido. Só pode ser doido. Mas você está com Jesus. A tempestade está lá. Mas você sabe que a hora certa. Jesus vai se levantar e vai falar. Vento chega. Tribulação aquieta. Gigante cai. Não é verdade, queridas? Então comece a confiar mais no Senhor. Amém? A gente quer fazer uma encenação agora? Amém?